Diante dessas circunstâncias, o governo resolveu emitir uma medida provisória para regularizar essas questões, tanto do passado e corrigir o presente para que o agronegrócio, que representa uma das alavancas mais importantes da nossa economia, possa voltar a ter a paz necessária, o equilíbrio necessário e a segurança jurídica para continuar trabalhando, produzindo, gerando os empregos e as oportunidades que todos nós desejamos.